Rio, fotos do famoso vilão de Star Wars, Darth Vader, ao lado de seus soldados Storm Tropez, no quartel-general da Polícia Militar do Rio circularam nas redes sociais durante esta quarta-feira, aguçando a curiosidade dos internautas. A visita inusitada dos personagens não se trata de um reforço para auxiliar no combate à violência no Rio, mas, sim, da gravação de um vídeo de divulgação para um evento interno da PM, que irá reunir policiais e seus familiares para comemorar o Dia dos Pais e, também, o Dia do Soldado em Sulacap, zona oeste da cidade. A ação fez parte da nossa produção de conteúdo para a divulgação do Dia da Família Policial Militar, um evento que será realizado para policiais, seus filhos e familiares no próximo dia 18 de agosto, no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças Kifap, em Sulacap, esclareceu a primergenota. O evento contará com foo de truques, atrações musicais, show de mágica e entrega de brinquedos às crianças. Para obter os convites, basta que o policial procure o P5 de sua unidade, para cadastrar seu RG e informar quantos convidados irão acompanhá-lo. Dias depois, os convites físicos estarão à disposição. Os brindes, doados por parceiros do evento, serão sorteados pelo número do RG do policial.